Finalmente eu te capturei, seu cara de coxa! Agora você não escapa mais! É, pra mim tá de boas. Eu acho que você não aguentaria um segundo aqui sozinho nessa cena. O que disse? Isso mesmo, você é um criptoclito tão frangote e covarde que não aguentaria um segundo apenas nessa cena. Covarde? Pois vão te mostrar o covarde! Pode cronometrar aí quanto tempo eu consigo... Então, já que o cronometro não foi inventado ainda, vou indo embora. Adeus, otário! Isso não é desculpa! Você vai ver como eu consigo... Volta aqui, seu cara de coxa! Tá aí, bichinho! Já pensou em levar renda pra casa? Agora você pode! Até eu! Na compra de uma careca com camiseta do mesmo soco zoado, você leva de graça uma miniatura de biscuit do seu personagem favorito, feito à mão e com o certificado assinado. É só o Pitel! Leve a gente pra sua casa agora mesmo! Link na descrição! Tchau, 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 tchau Tchau.